Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Porque comigo, graças a Deus. Você gosta de abóbora? Eu amo, sabe? Abóbora é meu prato predileto. Só que hoje eu não vou fazer nem o doce da abóbora e nem vou fazer ela usando o sal. Mas vou fazer arroz doce de abóbora. Talvez você não saiba fazer, mas fica uma delícia. E a criança, ela não descobre que tem abóbora no arroz doce. E eu vou te mostrar como é que eu faço. Aqui, eu tenho meia abóbora picada. Aqui eu tenho a metade da abóbora picada. Eu vou cozinhar. Não precisa colocar sal na água para cozinhar. Cozinha ela somente com a água. E depois eu vou bater usando a água. E eu vou voltar para que nós venhamos fazer o nosso arroz doce. Aqui já está a minha abóbora cozida. Vou acrescentar 4 colheres de leite em pó. Agora eu vou bater para misturar bem. Meu arroz, ele já está cozido. E eu cozinhei ele já com açúcar. Tá? O arroz e açúcar, a quantidade vai depender do tanto que você usar, né? Já cozinhei o meu arroz com açúcar. É mais prático, né? Agora eu vou acrescentar a abóbora batida com leite em pó. Olha que delícia! Seus filhos vão amar. Agora eu vou acrescentar canela e sal. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela tua presença. E fique com Deus. Tchau! Tchau!